Música O Noar foi um dos principais pintores impressionistas da sua geração. Ele olhava o mundo de uma forma diferente, ele trazia vida e movimento para os seus quadros. Uma das frases mais bacanas desse pintor é que a dor passa e a beleza fica. Então, essa exposição é um convite para as pessoas olharem para o cotidiano, para o dia a dia, buscando a beleza, com um olhar diferente, um olhar agradável e de leveza. A ideia de trazer esse projeto aqui para o shopping é para a gente convidar as pessoas a olharem a vida com mais leveza, assim como fazia Renoir. Música 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 Música